Cristiano Ronaldo faz mudança no cardápio do United e desagrada a jogadores. Cristiano Ronaldo fez algumas mudanças no cardápio do Manchester United, depois que o clube pediu uma lista de elementos favoritos do jogador. A informação é do jornal The Sun. Segundo a publicação, o primeiro item da relação é bacalhau em uma receita com ovos. Neste caso, a novidade caiu bem entre os demais jogadores. Porém, a recepção não foi a mesma com outro alimento, polvo. Ele também adora polvo, mas a maioria dos atletas não gosta, mesmo que funcione claramente para Ronaldo, disse uma fonte do The Sun. Cristiano adora proteínas, coisas como fatias de presunto, ovos e abacates. E os chefes estão tentando ajudá-lo com um gostinho da casa. Acrescentou. E aí Tchau, tchau.